Como é que faz? O que? Queria ter contato com os caras de agência, de publicidade, pros caras... Ah... Meu trem lá tá devagar... Eu passei pra um colega minha, só que o dela é... É uma imagem 7, mas eles fazem mais coisas de mídia digital também. Gabriel! Entendi. Eu tenho uma menina que faz curso comigo aí na Epoga. Ela trabalha naquela Quality. Queria falar? Não, eu tomei por fora dessas agências, cara. Não, Quality não é agência. Não é agência não? É, eles... É de outdoor. Ah, entendi. Eles alugam outdoor, esses caras, eles mexem com isso. Eu até queria ter comentado com ela na hora que eu tava falando, não lembrei. Eu preciso arrumar esses contatos, cara. Saca? Porque você pode especializar lá pra eles, porque eles pegam um ponto que tá livre, entendeu? E faz agendamento pra galera que quer fazer. Pois é, cara. Nossa, eu vou falar com ela, bicho. Preciso entrar no meio dessa galera, sabe? Uhum. Aí eu preciso também uma pessoa... Eu preciso contratar uma pessoa que tenha contatos. Dá licença aí um pouquinho, filho. Só pra ela ficar no gol. Pessoa que já tenha mexido com isso, com venda de mídia, sabe? Oi. Hoje o desafio, nossa. Vai, só. Vai, só. Isso é fazer, filho. É assinar e criar. É difícil pra caralho. Não é fácil. Fazer aqui é fácil demais. Qualquer um faz. Eu tô sofrendo... Eu tô sofrendo com as minhas menininhas lá. É difícil, cara. Você não vem com manual. É trem complicado. Tem quantos anos? É seis e três. Briga vinte e quatro horas por dia. E não adianta esse chinelo não, meu amigo. E eu sento a chinela, sem dó. Desobedeceu o chinelo. A gente aprendeu assim... Não tem problema nenhum. Aldão, dá licença. Não bato muito assim não, mas dá uma chineladinha quando desrespeita. Sabe assim, quando não encara. Fazer com a menina, o Gabriel e a Júlia. A Júlia tem dezenove anos. A Júlia tem dezenove. Já chegou a chinela nele também, né? Aqui, ó. Tinha uma vara, bambu. É isso aí, ó. Chegou a gente. Deixava lá, assim, a vara. Lá na estanta, assim. Meu filho, ó. Papai nunca quer usar aquela vara. Mas chegou a usar algum dia? Poucas. Poucas. Só eu olhar pra ele... Falei assim, ô... Por favor. Desciso. Ele sabe que vai bater, né? Só olhar pra vara e falar... Papai não quer usar essa vara nunca. Eu sou menino. Tem um perfilzinho bonzinho, né, cara? Eu, quando era moleque, eu era moleque. Mas você é responsável. Você e sua esposa. Eu sei. Ele é o perfil de você. Eu sei. A responsabilidade é nossa. Eu sei, cara. O padrão é nós. Ele vai olhar em você. Sua filha vai olhar em você. O problema é que a gente tem uma vida muito corrida, cara. E aí acaba que... Não tem tempo. O meu pai aposentou quando eu nasci. Você tá nervoso? Ele era PM. Ele aposentou quando eu nasci. Bom. Aí... Só que assim... Ele é o filho de outro casamento. Assim... Ele não morava junto comigo. Mas ele era bem presente. Uma vez. Ele me bateu uma vez só. Ele me deu assentado uma vez só. Eu tava assentado aí... Me abraçou. Aí ele ficou um tempão, assim... Chateado, sabe? Aí ele me chegou. Chegou em mim e conversou. E falou o que você falou. Eu quero usar isso nunca mais. Eu quero te bater nunca mais. Você quer ajuda de mim. Primeira e última vez. Eu nunca mais. Eu apanhava... Você bateu na pessoa. Três vezes por semana. Eu apanhava direto, mano. A gente era o Kroes, cara. Ele tomava banho no corgo, mano. É o Kroes. Eu tomava banho no corgo direto. Não voltava pra casa, é. Fedor de argila. Machucava pra caralho. Não, fedor de argila. E voltava todo arrebentado pra casa. Minha mãe chegava assim. Você tomou banho no corgo, né? Aqui, ó. Cascavel aqui, mano. Era limpinho. Era limpinho. A gente aprontava demais, cara. E eu sabe que com um dia que eu fiz, cara... Meu avô tinha umas árvores. Cuidou das árvores uns... 14 anos. Cuidando todo dia da árvorezinha, ó. Eu tô no ar. Você tá com fogo no ar. Rapaz, e a bicha tinha umas furquinhas boas assim. Adivinha o que que eu fiz, né? De língua. Não, moço. Era tipo assim. Era árvore nobre. Tipo com esse porra de pau-brasil. Com essa porra toda lá. Aí eu cortei as duas e fiz um gol. Pra eu brincar lá assim. Pá. Do céu e da terra. Pensa na apanhada decente. Parece que meu avô tinha uma angola. Tô fraco porque é uma angola. Eu vi ela com uma perninha ruim assim, viu? Comecei a correr atrás dela pra pegar ele. Meu avô, larga essa angola aí, menino. Outra que eu lembro também é o seguinte. Eu não gostava de ficar na igreja, obviamente, quando é pequeno, né? Aham. E a gente ia... Domingo a gente ia pra igreja porque era católica, etc e tal. Aí era no domingo de manhã. Aí eu falei, vou, quero tomar água. E na igreja não tinha água. Tinha que andar uns... É quase um quilômetro pra ir na casa lá de um vizinho que tinha água. Cheguei lá, bicho, tomei um bolinho só. Só pra curtir. Pau. Só uma... Bem no pé da orelha, nunca mais pedi água na igreja. Mas pensa na porrada forte. Tinha que tempo, não tinha esse negócio de levar pro campo pra bater não. Tinha não, não. Bateu na frente do povo da casa lá, mano. Ei, João, na canela! Na canela! Eu peguei, João! Na canela! Canela, hein, João! Ei, João! Ei, João! Olha na canela de novo. O que foi? Vai ganhar? Não vai ganhar, não? Você ganhou? Dá licença aí, gordinho. Eu ganhei uma, empatei uma. Tô zerado de derrota até agora. Por acaso, você fez alguma coisa? Eu fiz, rapaz. Fiz altas jogadas de efeito. Inclusive, uma canetinha. Vocês viram a canetinha? Quem foi que eu dei uma canetinha? Ah, não, Wander. Em quem que eu dei uma canetinha? Espero que tenha filmado, vai virar gif a semana inteira. Você já ouviu falar do jogador de uma jogada só? Em quem que foi? O Wanderlei, quando eu jogo contra ele, vem todo chequeiro dar canetinha em mim. Eu já falei pra ele. Eu já avisei pro Ronald também, que vem com canetinha pra entrar as pernas. Tão louca com canetinha, Fih. Teve um lance ali, na metade do segundo jogo. Todo mundo quis dar canetinha em todo mundo, naquela faixa do campo ali, cara. Foi o trem mais esquisito do mundo. A bolinha fraquinha. Um tentou, o Aldão pegou. Aí, quando o Aldão pegou, ele tentou dar uma canetinha no cara. Aí o cara veio e tentou dar canetinha em mim. Falei, ah, que porra é essa, amor? O João me deu canetinha, mas não deixou completar, não. É, em quem que eu dei a canetinha? Ah, eu dei a canetinha, eu sei quem foi. Foi naquele cara de tatuagem ali, cadê ele? Bom, depois você vai ver se foi gravado o lance normal ali do Aldão no menino lá, viu o Manderlei? Não, nem ele mesmo falou de empanada, Fih. Você tá louco, Fih. Se fosse comigo, você tinha quebrar o meu pé em três. Ele mesmo falou. O Aldão ia chutar a bola, armou o chute e ele se esticou tudo pra botar o pé, ué. Lógico, velho. Bota o pé no chute do cara. Eu já tava com a perna lá atrás. Então parece que você acha que é o juiz que dá... A pancada mais forte da falta que eu fiz foi no... Johnny, vai dizer assim, sim. Aí eu pedi desculpa, né? Essa foi forte. Eu cheguei atrasado. Na verdade, sim. Eu cheguei atrasado e pensei, ah, vou matar essa jogada com falta. Tá não. Vai, 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 vai. Só que parou, né? Que que é isso? Ai não, hein. Não gostou, hein, gauchinho? Puta, não. Aí não. Mutei, mutei. Hã? Mutei. Nossa. Olha aí onde que eu tava, cara. Que pancada. Não, não tem jeito, cara, de pegar o gol, velho. Como é que pega o gol? Eu vou ter que filmar o goleiro deitado lá, fazendo feiura, porque... Um gol você não viu, velho. Uma bicuda dessa, como é que você... Pô, mas fala tu, se eu não tô jogando fino atrás na zaga. Você achou sua posição, Aldão? Tá louco. Joga demais. Aldão, você achou a posição, Aldão? Wanderlei. Hã? Gravou a assistência do pai no meio de... Não tem cinco jogadores? Hã? Hã? Assistência de quem? Hã? Minha assistência também, foi no meio de trinta jogadores. Se o Thiago estica a perna assim, ó, a bola não tinha passado. Foi, tinha. Ô, se a minha canetinha gravou, eu vou passar o GIF ela a semana inteira. Hã? Caramba. Olha aqui, ó. O cara veio de garfo. Você errou daquela vez que eu vim, da última vez que eu vim. Você não me colocou, não, né? Qual? Boa, moleque. Ué, eu tô pondo todo dia lá, a cabeça opus agora? Não, não é aquele, é um que você errou ali, ó, Fih. Você tava debaixo e chutou por cima. Tá, tá todo meu, mas ele só faz o GIF do que convém, né? Não, eu faço até os que eu perco também, pô. Não, esse você não fez não, o que eu tô querendo é esse. Ei, mas e eu peguei ela boa, rapaz, só que a... Agora eu... Equilibradinho. Graças a Deus, você não tinha a câmera do lado lá, hein, Fih. Meu Tom ia ser... Mas pegaram só com o seu Tom. Não, meu Tom tinha três, quatro caras na frente. O menino tava na frente, o Rodrigo Chá. O Jair foi aqui, ó. O Jair foi aqui, ó. Ele fez uma jogada... Ele fez uma jogada boa no Ronaldo. Ele perdeu pro... Então, eu não entendi. Ele foi cara demais, né? Você gravou? Não, né? Gravei bem aqui, ó. Ah, ele foi andar assim, ó. Ele foi andar e o cara já ficou preso na... Não, bem aqui, cara, ó. Sozinho, cara. Quase o goleirão aceitou um gol, o gol daquela semana passada. Beleza. Eu vi, mas você chutou mais fraco semana passada. Aquela eu chutei mais fraco. Não, essa você chutou mais fraco. Ele não, essa eu chutei mais fraco. Ó, o finalzinho começa a... Mas o negócio do segredo dele... O Márcio, né? É rasteiro. Você bater rasteiro... Mas hoje ele tá pegando, só que ele vai... O Florinha começa a entrar na preguiça. Ele sai antes da bola chegar, ele já tá saindo. Aí já começa a ficar desplicente, né? Você viu? Ele perde o tempo da bola. Não, mas ainda mais, hoje ele tá... Ô, Maradona, o que... Ô, vou fazer um gol do 20 para o Maradona. Tá certo, enfim. Ele pegava tudo. É, mas agora olha o seguinte. O... Departou. Com o juiz lá. Bicho. Passou, passou. Eu não sei. Eu acho que ele começou a gastar de medo. Não apete a falta. O que eu faço? Descetar. Então eu faço mais tomei a bola. Isso que falta. E tem uns negócios que os caras chegam... Qual delas? Tava um jogo agora aqui contra eles. Você quase tomou uma bola? Tomei a bola. Ah, eu vi. Eu vi. Eu vi. E eu tava ali pronto. Foi isso aí. Ele ia tocar no seco. Aí dá pra fazer. O... Mas vamos meter na direita, filho. Ele tá jogando toda hora. Ele tá jogando toda hora. Onde que ele tá jogando lá, ó? Onde que ele tá jogando de homem? Nossa, errou o gol? Errou. O Inglês dos Minos tá estudando? Agora, agora. Só o maior. Ah, o melhorzinho é o ano que vem. Mas é um descanso. É um período, sim. Meio período, sim. Meio período, sim. Ô, gordinho. Gordinho. Tira a pança aí. Ó aqui, filho. Ó a pança ali, velho. Era só a pança que tava na frente. Pode... Você também tá magrinho, né? Você tá esbelto. Eu tô, cara. Tô bem miozinho. O cara vai segurar. Peraí, peraí, peraí. Escapou a bola. Quem que é? Vagno. 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 Tá no biquíni. Não, não só. Não fiz, não. Vagno. Vai ficar na prancheta. E ele só... Que? Eu? Você lembra do... Assume aqui. Quem? Do... Vermelho, né? Faz gol pra que lado? Pra lá, ó. Faz gol ali, ó. É pra fazer? É pra fazer? Vagno. 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 Vagno era. Vagno era. Vagno era. Tá nocer? Não. É, não. Pegou, não. Pegou. Dois. Dois. Vermelho em mochão, né? Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não Foi o irmão dele, foi o Júnior Ele que bateu E foi o rosto Nossa Errado aqui, vermelho Desci 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 Parece que o tecido tem um pouco Fica frente, caralho Fica frente, caralho Vamos fazer segundo Chega, Maradona Voltando Vai lá Vamos lá Boleza Deixa o cara fazer o gol Chega Agora corre, Maradona Corre, Maradona Ei, Aldara, que preguia, tem Aldara Onde é o cara, rapaz Ela trouxe sempre o empate Vai dançar Os espiados não esticam a mão Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Bora, bora, bora Vai dançar Bota aí Bota aí Bota aí Uh, uh, uh Olha o ladrão, ladrão Bota aí Aí, olha Gol, gol Tchau